Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mês da Chave. E hoje, como vocês podem ver, é um lugar diferente, eu não tô sozinho, e muita coisa legal vai acontecer nesse vídeo, mas acho que o mais legal é o Leandro Lima, que tá aqui junto comigo, e vai me ajudar nesse vídeo, acho que ele que vai tomar conta do vídeo. Eu vou só obedecer a ele hoje aqui, ele é o dono da vida. Muito obrigado, Leandro, por sua hospitalidade e, principalmente, sua vontade de participar do vídeo junto comigo. Muito legal isso. Oi, Daniel, oi pra todos. Obrigado a você pelo convite e por poder participar desse vídeo. Espero estar à altura da questão da gravação e poder contribuir aqui pro canal do Míster Charuto e, enfim, atender a expectativa do público. Tranquilo. Leandro é um professor de matemática universitário, então ele domina conversar com as pessoas muito mais do que eu. Tenho certeza que vai ser moleza, né, Leandro? Nem tanto, viu, Daniel? Nem tanto, mas... Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos em frente. Eu pensei o seguinte, que tal... Bom, gente, esse vídeo, como vocês devem, né, desculpa não falar, mas é um vídeo onde eu vou responder as perguntas que eu pedi pro pessoal enviar. Vai ter uma dinâmica diferente, tem uns elementos legais que a gente conseguiu inserir, até a sugestão do Leandro também, os vídeos de alguns membros, de pessoas que assistem o canal, são membros do grupo do WhatsApp do Míster Charuto, né, Leandro, que foi uma sugestão sua, foi muito legal também. Então vai ter uma dinâmica, vai ter um formato um pouco diferente. Mas quem tem que fazer a primeira pergunta, lá eu entendo isso, é você, Leandro. Você teria uma, pra gente começar aí, uma ideia... Com certeza, tenho várias perguntas, né, mas a primeira que eu gostaria de saber, uma curiosidade, acredite muito, das pessoas que assistem o canal, como que você teve a ideia e quando iniciou o projeto do Míster Charuto? A ideia do canal, né? A ideia do canal, tá. Leandro, o negócio é o seguinte, Quando eu fumava charuto, muito tempo que eu fumava e tal, quando eu comecei a usar o YouTube, pra mim, você é um cara que assistia a vida do YouTube, uma das primeiras coisas que eu procurei foi charuto. E vi vários tipos de canais, vários, está todos em inglês. E era o seguinte, um falava umas coisas legais sobre o charuto que ele estava fumando, fazia um review legal, um outro canal falava sobre a história, outro falava sobre o que ele achava de fumar, da maneira de fumar, de... Diferentes... Em cada canal eu achava um aspecto, a respeito dos charutos, que me interessava. E eu nunca achei isso num canal só. Então eu pensei, pô, eu fiquei com vontade de fazer um canal. Eu falei, pô, eu falo legal, eu acho que eu posso fazer um canal do jeito que eu queria que o canal... que existisse um canal. Então essa foi a minha primeira ideia, fazer um canal pra mim. Legal. Só que nessa história de fazer em inglês ou fazer em português, eu falei, pô, aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, tem inúmeros canais. São dezenas de canais de diferentes perfis também, promocionais, tem canais que são mais autorais e tudo, mas nenhum reunindo tudo isso que eu queria ver reunido num canal. Eu falei, vou procurar no Brasil, ver o que tem. Legal. Procurei isso, foi cinco anos atrás ou mais. Achei seis, mas mesmo na dúvida, seis canais, um pouquinho diferentes entre si, mas desses seis, cinco e meio eram promocionais. Então eu falei, pô, pode ser que encontre gente a fim de ouvir o que eu queria falar. Legal. Então eu comecei mais ou menos isso, querendo fazer um canal pra mim e imaginei que no Brasil existiria gente interessada nesse tipo de informação que eu queria compartilhar com as pessoas. E comecei, Mambembe, comecei precário, eu não tinha o domínio da linguagem, eu não sabia exatamente como fazer a extensão dos vídeos e tudo mais. E eu fui aprendendo a fazer os vídeos, acho que demorei um ano pra fazer um vídeo que eu considerei o vídeo do formato que eu queria ter. Em termos de tempo, de informação e tudo mais. E hoje eu posso dizer que o canal é um sucesso, ajuda muitos iniciantes no mundo do charuto, tem um número significativo de inscritos, né? Aproveito pra pedir ao público, quem ainda não se inscreveu no canal, que possa prestigiar. O Daniel sempre faz esses vídeos de maneira imparcial e muito conteúdo. E eu sou um fã do canal, aprendi a assistir os vídeos, inclusive os antigos, os mais antes de eu me interessar pro charuto. Então aproveito pra dar os parabéns pra você e melhorei muito a questão dos vídeos, sim, e a minha percepção também, com certeza, com a sua experiência. Pô, legal, Leandro. Vamos pensar na segunda aí, a gente já volta com a segunda pergunta. Então vamos lá, Daniel, mais uma pergunta. Agora a pergunta por vídeo, enviado pela Mônica Bocaiúva, do Rio de Janeiro. Tem duas perguntas pra você. Primeira, em que você se baseia pra selecionar os charutos que você apresenta pra gente nos seus vídeos? E a segunda pergunta, suspense, é se você já usou folha de cedro pra tirar a umidade do seu umidor. E se você já usou, como é que faz isso? Ouvi alguém comentar, não pesquisei, então aproveito e tô perguntando pra você. Inclusive, Daniel, essa é uma pergunta que também foi enviada por texto, né, pelo Gustavo Marinho, de Ernestina, no Rio Grande do Sul, onde eles perguntam sobre os seus critérios para escolha do blend a ser analisado pelo canapá. Gente, vocês estão ouvindo aqui, tem uma serra de uma brincadeira com uma pressionizada nova aqui do lado. Me desculpem, mas a gente vai tentar melhorar o som aqui, mas vai atrapalhar e tudo, vai ser desse jeito. É meio impossível lidar com isso, controlar isso. Bom, então, o Gustavo Marinho fez a pergunta, a mesma pergunta que a Mônica fez, sobre os critérios. Ótimo, então vamos lá. Bom, Mônica e Gustavo, o critério é basicamente a minha vontade de fazer o vídeo, é bem pessoal o critério. Mas pra chegar em um determinado plano, ou pra minha vontade de se manifestar, eu acabo levando em consideração alguns critérios. O fabricante, a marca, o blender, na verdade, e a marca, eu já explorei alguns blenders mais do que outros, algumas marcas mais do que outras, algumas marcas usam blends, pessoas diferentes pra blenders, charutos, algumas marcas não têm blenders, eles contratam blenders pra produzir charutos pra eles, então eu levo isso tudo em consideração e também eu levo em consideração a novidade, de uns tempos pra cá eu comecei a me preocupar em fazer charutos, eu levo em charutos novos, recém-chegados no mercado. Até por ter explorado já muito algumas coisas, mas a audiência, a audiência pede muito muito a esse ou aquele charuto e o pessoal tá mais informado nesse ponto aí da história do canal, então eles pedem por charutos novos e eu acho que isso é uma coisa que vale levar em consideração. Agora, um dos critérios que eu acho mais interessante pra mim é a história daquele charuto, o que esse charuto tem de legal pra falar com esse tipo. Porque essa é a grande conversa que a gente tem sobre charuto, né? Não é... Os sabores são importantes, a história do blenders, quem fez, os fúrgulos e tudo, isso é uma coisa muito legal, tem que a gente aprender o que uma mistura, o que uma receita pode oferecer, procurar uma parecida se a gente gosta, mas aquela história por trás, a história do blenders, a história do charuto, e isso é um grande papo que eu acho que rola entre charuto. Quando a gente está pensando sobre charuto, é a coisa que mais me interessa. A segunda parte da pergunta é sobre a umidade, não é? Exatamente. A Mônica fez uma segunda pergunta, como reduzir a umidade dentro do midrô? Tá. Primeira coisa, não posso. Você tem que evitar que o rio midrô fique excessivamente úmido. Essa é a grande... Um problema que, assim, não é legal você ter o problema, é legal você prevenir o problema. Mas quando eu contei, eu já passei por isso também, já fui, não dei conta, a gente acontece com todo mundo lá, eu já usei arroz, arroz, sabe aquela história que o telefone cai na piscina, coloca dentro, funciona, mas demora demais, não foi a melhor opção. A Mônica perguntou especificamente sobre o cedro, as folhas, pedaços de cedro, funciona, mas você tem que... eu, pelo menos, passei por um processo chato, achei inconveniente, que é ter certeza que o cedro não está super umedecido também, que ele tem que estar com uma umidade menor para ele ser capaz de absorver o excesso de umidade do rio midrô. Como eu consegui ter certeza disso? Colocando o cedro no forno e deixando ele secar, secar. Só que você não pode colocar ele quente dentro do rio, se você alterar a temperatura e vai causar outro tipo de problema. Aí eu tinha que deixar ele esfriando. Enquanto ele esfriava, ele absorvia a umidade. Então, não funcionou muito legal para mim, não. E o que funcionou e o que eu já usei foi aquele grão, aquela... Eles chamam de areia, tem um monte de... Mas não é areia. De onde eles colocam nas caixas de gato para fazer chuchiva. Olha, que é... O que eu encontrei é um papel, é um grão de papel que absorve a umidade e aumenta o volume. E ele é seco. Eu coloquei dentro do rio e ele absorveu e funcionou legal. Não tem grandes... Eu não disse a grãos. Mas preste atenção. Eu já vi no mercado aqui, no mercado esses dias eu encontrei, no Brasil, no Brasil, sabe? Não que seja sem aroma. Alguns vêm com aroma de flor de bis, flor do campo, alguma coisa assim. Isso vai destruir seu chuchivo. Então, se ele for neutro, ele funciona para absorver a umidade. Então, vamos lá, Daniel. Mais uma pergunta. Agora, do Rodolfo, de Maringá, no estado do Paraná. Ele tem uma pergunta sobre caixinha. Tem iniciado no mundo do caixinha. Acredita... A pergunta é... Acredita que esses dois hábitos podem ser complementares entre si? É a primeira pergunta. E se você já se aventurou alguma vez no mundo do caixinha? Ele diz que está encantado com esse hábito. Que legal. Estou fazendo... Fumando as duas coisas no meu tempo. Eu já fumei caixinha, mas assim... Meu pai tinha caixinha, ele fumava caixinha. Aí, sabe, quando está começando a fumar, com 13, 14 anos e tal, eu fumei naquela época. Depois, eu não me lembro de ter fumado. Eu não sei dizer se eu gosto ou não de caixinha. Eu não sei dizer e acho que são compatíveis, sim. Na verdade, são duas... Os hábitos milenares, né? Os hábitos milenares, né? E são hábitos que têm o mesmo objetivo, sentir o sabor, né? O fumo do caixinha, ele é muito mais trabalhado. Não muito mais, mas ele leva... A maioria dos fumos de caixinha, os blends são extremamente trabalhados, tem adição de sabor, né? Todos aqueles... Há fumos Virginia, fumos... Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que eles têm sabores mais intensos e sabores não tão puros como o do charuto. Talvez eu esteja falando bombado, usando o termo puro, mas é assim que eu vejo. E sem dúvida nenhuma, acho que são complementares, sim. Tem até... Eu já fiz um review de um charuto de Steve Saka, Starwell, eu acho que é o nome, que ele usa fumos de cachimbo no charuto. Vocês podem dar uma olhada no canal aí, procura o que vocês vão achar. Mas eu acho bacana, acho que são complementares, sim, tem tudo a ver. E é mais uma coisa legal de fazer, né? Porque o cachimbo também tem toda... Os aparelhos, todo o ritual do cachimbo. Então eu acho muito bacana. Só que eu ainda não cheguei lá, talvez. Legal. Ótimo. Vamos a mais uma pergunta, agora do Felipe Tirson, de Santos, São Paulo. Tendo em vista a enorme variedade de charuto que o mercado americano tem disponível, quais os principais critérios que você faz para experimentar algo novo? Tá. Diferente, parecido com a da Mônica, mas um pouco diferente, né? Para experimentar, não para fazer review. São mais ou menos os mesmos critérios de quem é o fabricante, qual tabaco está sendo utilizado, a história que eu conheço sobre este, aquele Blair, e também o que eu ouço falar, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros canais no YouTube sobre isso. Nos Estados Unidos há os bloggers, os websites a respeito de charuto, eles promovem insistentemente. E as lojas que enviam um e-mail dois, três por dia com as novidades que chegam no mercado. Agora, um outro critério também que a gente acaba levando em consideração é se o pessoal que você conhece gosta daquele charuto, já fumou aquele charuto novo, né? E te fala, ah, não gostei, gostei. Pessoas que você sabe que tem um parabéns semelhante ao seu, você leva em consideração o que a pessoa falou. Então, mais ou menos o boca a boca, né? O boca a boca. Leva a gente a esse ou aquele, a escolher este ou aquele. E também a experiência que eu já tive com aquela marca ou com aquele blender. Então, tem algumas fábricas que eu me interesso muito em experimentar tudo que saiba. Dificilmente eu consigo, porque a quantidade... É enorme mesmo, né? É, ele até na pergunta dele usou o enorme caixa alta fazendo, usa a questão da quantidade, né? que são dados diariamente. E vem aumentando cada dia mais. Então, basicamente é isso. é um conjunto dessas informações que eu recebo com o que eu tenho de experiência, eu coloco tudo ali e vou tentando experimentar o máximo possível. E até evitando algumas coisas novas também. Algumas fábricas que eu já não acho muito legal, que eu não tenho muita simpatia pelo que eu já experimentei, eu ignoro. Não fumei e não gostei. É ótimo. Eu sei sem problema nenhum nesse ponto. Que legal. A próxima pergunta que você colocou na hora é uma com vídeo, não é? Exatamente. Então, vamos lá. Agora vamos à pergunta do Henrique Arachira de São Bernardo do Campo. Foi enviada por vídeo. Eu hoje saí, bebi, fumei um monte com meus amigos aqui, com a conferência do ABC. Eu hoje fumei três charutos. E primeiro charuto, normalmente, eu fumo o melhor de todos. Aí eu vou bebendo e vou fumando e vou comendo e acabo fumando os piores depois, né? Minha dúvida é essa. Você, quando vai fumar mais de um charuto na noite, no evento, enfim, três charutinhos, qual que é a ordem? Você fuma o pior, o médio, o melhor no final, o mais forte primeiro, o mais fraco no meio, o outro no final, enfim, me fala aí, por favor, qual que é a sua ordem de fumar charuto no evento que você vai fumar dois ou três ou mais charutos? Por favor. Obrigado, Henrique, também, por ter enviado o seu vídeo. Eu acho legal ter essa colocação dos vídeos, ficou legal isso, né? Bom, então, eu acho que essa ordem que você mencionou, Henrique, de fumar primeiro o melhor charuto, o charuto que você acredita que vai te dar mais sabores no seu primeiro da noite, eu acho que é perfeito, porque a noite vai, o evento vai acontecendo, você vai beber alguma coisa, vai comer, seu paladar vai ficar diferente, vai ser alterado, né? E aí você, com o paladar mais limpo, mais afiado, você vai poder sentir os sabores e aproveitar o seu melhor charuto da forma que ele merece. E depois você vai fumando os outros, que aí o fumar já tem um outro significado, não é mais buscar os sabores, né? Já é mais o prazer de segurar o charuto, de conversar, de ter uma fumada mais social, talvez seja um termo que se aplique a isso, né? Agora, fumar três charutos, parabéns, eu, assim, de uma esticada só, eu não me lembro de ter fumado três, eu fumo dois normalmente, eu fico meio saturado, mas eu uso uma tática diferente da sua, eu prefiro fumar sempre o primeiro charuto, o charuto de body mais leve, mild, suave, e depois passar para o charuto, o segundo charuto, normalmente mais forte. Mas, eu também não, assim, eu não fico escolhendo, sou muito criterioso, não sigo isso cem por cento, não. Eu vou fumar mais ou menos, hoje, por exemplo, seguramente nesse vídeo eu vou fumar mais de um charuto, né? Se tem um longo percurso aqui, eu já, sei lá, já estou quase na metade do primeiro charuto, e são charutos mais ou menos de body equilibrados que eu trouxe para fumar aqui, tipo, ambos são mais ou menos médio, por aí. Mas, eu procuro mais essa, seguir essa escala do mais fraco para o mais forte. E, Daniel, bem, a gente já sabe que a sua preferência é pela manhã, né? É, eu adoro fumar pela manhã. Bem, tentando interpretar um pouco a pergunta do Henrique no sentido de se você fosse fumar os três pela manhã e a minha colocação é no sentido se tem interferência entre um charuto e outro. Ah, tem. Mesmo não estando harmonizando com bebidas alcoólicas ou não, você acha que interfere até para dar elementos para ele nesse sentido de talvez poder escolher o melhor ou o mais potente ou não. Eu acho o seguinte, se você, por exemplo, começar com um charuto mais forte, de bóreo mais forte, de sabor mais intenso e depois vier com o mais fraco, você não vai perceber as nuances do mais fraco. Porque o seu alato já vai estar carregado, já vai estar sujo, entre aspas. Mesmo sem ter bebidas ou bebidas sem ter bebidas. Exatamente. Tendo sempre o espato de ter outro charuto mais alto. Você começou com o pesado e depois você foi para o mais leve. Então, você não vai ter mais aquela... Então tem uma espécie de ordem natural. É uma ascensão de sabores. Eu acho que isso é mais natural. Para mim, é mais natural. Agora, o que o Henrique falou começa com o melhor também é uma lógica perfeita. Mesmo que esse melhor for o potente e na ocasião de ser a noite, talvez... Aí ele está desfrutando daquele melhor, de melhor qualidade para ele e depois ele vai formar um que, vamos supor, seja mais fraco do que esse, ter um bode menor. aí ele já está... Pela ocasião. Isso, pela ocasião. Exatamente. Pela socialização, pelos amigos, pela conversa, pela comida, pela bebida, já é uma outra... Uma outra abordagem. Isso. Uma outra abordagem. Que legal. Vamos lá, então, a mais uma pergunta, Daniel. Agora, do José Roberto Guzmão, de São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta. Daniel, quanto custou o charuto mais caro que você já fumou? Valeu a pena? Olha, não. Não valeu a pena, não. Eu não sei nem dizer exatamente qual foi o charuto mais caro, não lembro e tal, mas seguramente deve ter sido Padron ou Dave Doff. Um dos dois. Com certeza não foi aqueles gurcas da vida que tem aqueles preços, assim, patéticos até, que não tem o menor sentido daqueles números que eles colocam como produtor. Provavelmente foi um Dave Doff um Padron. ou um Padron. Se vale a pena, aí que está. Aí é uma questão que até a gente estava conversando há pouco, do alto valor, do valor do charuto. Ou do preço alto. Exatamente. Qual a diferença. O que é valor e o que é preço. Preço alto é um número que você... A pessoa pode colocar. Exatamente. É aleatório. Agora, o valor depende de quem está consumindo. Se você pagar, vamos supor, 100 dólares num charuto, e é entregar tudo aquilo que ele... É muita grana por um charuto. Entendeu? É muito dinheiro. É um preço alto para um charuto. Mas ele pode, para alguma pessoa, dar um prazer que a pessoa fala, nossa, eu pagaria 150 por isso, por essa experiência que eu tive. É igual ir num restaurante caríssimo. Qualidade da comida, atendimento, a bebida, o tempo que você passa, tudo isso está em jogo. Então, quando você compra um charuto muito caro, tem que levar isso em consideração, tem que avaliar isso. Eu acho que está menos pelo preço e mais pelo valor que você... Assim como, talvez, tem ao contrário também charutos, teoricamente baratos, que te entregam... Te dão satisfação. Te dão um momento muito legal. Você pode consumi-los numa situação tal que eles se adequam perfeitamente e você tira daquele charuto um tempo de fumar e que é super prazeroso. agora os charutos mais caros em termos de dizer o quanto custou é difícil porque isso... Posso dizer o seguinte, hoje em dia eu não fico fumando esses charutos caríssimos, não, porque eu não vejo neles a... Eu não tenho o dinheiro necessário pra gastar naquilo. Eu não acho que vale a pena o que eles vão me oferecer em termos de fumar. Claro que alguns charutos mais caros são evidentemente melhores a qualidade do fundo. Quando você acende o charuto você já vê que ali tem alguma coisa que vale muita grana. Para o mundo do charuto. Tem gente que diz que nenhum charuto tecnicamente poderia custar ou ter um custo maior de uns 10 dólares. Então, um balde. Tem o pessoal que estuda essa questão do limitante. Exatamente. Quando você fala de charutos muito caros você está falando também da marca, você está falando da grife. Você está falando do valor que aquela marca tem para os seus produtos. Aí já é uma outra história. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. Vamos. Agora uma pergunta do Eduardo Valente Aguiar de Indaiatuba, São Paulo. Olá, Daniel. Tudo bem? O sigo há anos e gosto muito de seu canal. Faz um elogio. Parabéns pela qualidade dos reviews, dos vídeos. Você mora numa cidade em que atinge temperaturas extremas. Inverno muito frio e verão muito quente. Percebe alguma diferença na performance do charuto em relação à temperatura ambiente? É a primeira pergunta. Claro. E se você tem preferência em fumar no frio ou no verão? E ele manda um abraço para você. Obrigado, Eduardo. Um abraço para você também. Bom, eu tenho preferência de fumar em uma situação que não seja temperaturas altas. Primeiro que o calor me irrita profundamente. Eu detesto o calor também com umidade. Onde eu moro, no verão, chega a 40 graus com umidade de 90%. Isso, para mim, é suportável. E isso afeta significativamente os charutos. Por quê? Porque um charuto absorve, um charuto é uma esponja, ele absorve as coisas, o tabaco tem essa propriedade. Então, quando você acende um charuto numa temperatura de 90% de umidade, o charuto com o tempo vai absorver a umidade desse ambiente e vai afetar a queima. Vai ser uma queima irregular, ele pode queimar mais no centro do que nas extremidades, do que nas bordas. Vai demorar um pouco e tal, mas isso pode acontecer. Teoricamente, isso pode acontecer. Mas o que mais me incomoda mesmo é essa absorção da umidade que é o charuto, principalmente no final do charuto, que já tem 40 minutos se você está exposto a uma temperatura alta e a uma umidade alta, o charuto fica mais esponjoso. A queima dele começa a ser uma queima mais irregular. Enquanto a partida no inverno, você tem a umidade mais baixa do ambiente, então a umidade que o charuto tem vai ser, teoricamente, perdida para o ambiente, mas isso vai trazer uma queima mais reta, talvez os sabores do charuto vão ser menos afetados. tudo isso numa escala dificilmente perceptível, não é algo que vai porque está no vento eu não fumo, não é por aí a ideia. Mas, e eu guardo os meus charutos numa umidade baixa para certos critérios, que é tipo 62, 64, o que no inverno eu vou para um ambiente que normalmente é interno, a umidade também é baixa, porque o inverno é muito frio, e quando eu vou fumar do lado de fora no verão, eu normalmente aumento um pouco a umidade, eu me dou para 67, 69 no máximo, para diminuir esse choque quando eu vou fumar do lado de fora. Você costuma tirar o charuto um pouquinho antes? Aqui no Brasil a gente tem também essa questão dos estrelos, como o público do canal, você sabe muito bem, vai do sul ao nordeste, as temperaturas variam, a umidade varia, então talvez, aqui a gente tem essa técnica de tirar um pouquinho antes quando está muito úmido, deixar a temperatura ambiente. Eu acho que é uma boa, eu faço isso de vez em quando, tiro e deixo fora do rio por um tempo para diminuir esse choque, porque um choque de temperatura também, você tira um charuto que está conservado em temperatura de, por exemplo, 16 graus centígrados numa umidade de 64% e leva para 35 graus com um umidade de 80%, é um choque. Então isso pode estourar até o rapper do charuto, por causa desse descontrole que é dentro dos fomos do filler, do binder, do rapper, principalmente do rapper em relação ao filler. Então tem umas expansões diferentes ali por causa do violão que pode forçar a nossa carte, pode ser, pode ser até uma pronunciante passando aqui, pela primeira vez uma promoção do canal. desse chave. Exatamente. Então isso vai, sabe, vai, isso pode afetar. Então essa ideia de deixar o charuto descansar um pouco antes do lado de fora do rindo, antes de acender, mal definitivamente não vai fazer. Perfeito. Vamos então a mais uma pergunta, Daniel. Agora uma pergunta do José Carneiro de Bauru, São Paulo. Boa tarde, Daniel, ele manda, quando ele mandou a pergunta foi no período da tarde. Como você está? Mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Mais um elogiando aí o seu trabalho. E a pergunta é a seguinte, se você tivesse a oportunidade de criar um charuto autoral, podendo utilizar qualquer tipo de tabaco disponível, cubano, off cuba, como farinha? Filler, binder, wrapper, pitola, formato, anilha, etc. Muito obrigado e um abraço ele mandou pra você. José Carneiro, um abraço pra você também. E a sua pergunta é muito legal, é um desafio. Eu imagino o seguinte, o charuto que eu gosto, o tipo de charuto, o perfil de sabor de um charuto que eu gosto, é médio, no máximo médio pra fundo. Aqueles sabores muito intensos não é muito a minha hora. então eu procuraria mais um charuto de um perfil mais suave e mais complexo também, com aquelas camadas que eu fico sempre falando nos vídeos e de uma forma mais animada a respeito do charuto. E eu acho que seria um charuto predominantemente dominicano, que eu acho que os fungos da República Dominicana tem esse caráter, essa delicadeza dos sabores. mas eu acho que também precisaria de algo mais no filler, talvez algumas folhas e tudo, que fosse nicaragüense ou hondurem, pra dar uma camada mais pesada, pra dar um sabor mais oleoso, talvez, mais uma coisa de café, de chocolate, e ter aquelas delicadezas do dominicano, certo? ter as camadas, ter algo de um pouco do que é oferecido pelos fungos, não só um aspecto, vários aspectos, que os charutos nicaragüenses e os dominicanos mais fortes tem, os fungos nesses lugares tem, e o fundo da República Dominicana não tem, mas oferece coisas diferentes, tá? Em termos de aparência, seguramente não seria um maduro, porque eu acho a folha madura feia, certo, não é a que eu acho mais legal de ver e de tocar, ela é áspera e tudo, eu prefiro aquele bar, aquele, 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 eu acho aquilo muito, muito bonito, tá? Em termos de, de, da band, né, também não seria aquelas tradicionais, com aquelas cenas de fazenda, douradas, rebuscadíssimas, seria algo bem mais moderno, mais contemporâneo, Caldo, eu gosto muito, tem umas belas bands, crowned heads também tem umas bands muito legais, eu iria mais pra esse lado de um design mais limpo, mais seco, e mais, do meu ponto de vista, um pouco mais elegante do que aquelas rebuscadas e tudo mais, que são bonitas, são muito bem feitas, são bonitas, mas não é a minha, a minha preferência, acho que a simplicidade traz mais beleza do que aquela opulência toda. Ah, que legal, e até aproveitando o gancho do José Carneiro, você já teve a oportunidade de fazer um charuto doutoral? não, nunca tive, nunca, nunca, eu nunca experimentei, eu já experimentei num evento, uma vez, fumar folhas de um determinado fumo, sozinhas, que eles são de fumas, você pega, por exemplo, o rapper, eles enrolam um pito, fumas, que é pra eles, que é igual o pito, que é um feito ali na mão, na hora, eu já fumei do rapper, já fumei do bairro, pra sentir os três sabores, e depois fumava o charuto, pronto, mas nada que eu estivesse escolhendo, determinado, só pra entender como que funciona, sentir aqueles três sabores isolados, e depois sentir o blend misturado já, a coisa já, a... E eu vou te apertar, eu vou te apertar um pouquinho ainda nessa questão, no sentido assim, você sempre valoriza e gosta de falar da questão de história, isso não foi combinado agora, mas o que que você idealizaria com um roteiro de um charuto seu, assim, em termos de característica, de uma história legal, um romance, um... Que roteiro você imaginaria? Um roteiro pra criar um charuto? É, se você tivesse essa oportunidade, já que você gosta tanto dessa coisa da história, do charuto, o que que você pensaria? Essa aí é pra te apertar. Tá, tá, mas eu não mencionei nada de Cuba, né, o Zé Carneiro mencionou tendo acesso aos cubanos. Eu não conheço, eu não tenho informação de fumos cubanos. Então era uma coisa que me interessaria muito, era saber mais sobre aqueles fumos e conhecer aquelas regiões e tudo mais, mas aí entra a dificuldade de ter acesso a isso e entra todas aquelas informações que eu já recebi na vida, e acho que eu já ouvi várias versões sobre isso, do que está disponível em termos dessas informações. pessoas falam que essas informações são muito guardadas pelos cubanos, você não tem acesso aos blenders, você não tem acesso às origens e tudo mais, eles colocam aquela informação e aquilo que eles tornam público é o que vale, você não consegue ir atrás dessa informação oficial. Então talvez ali eu encontrasse um monte de coisa interessante, um monte de inspiração, exatamente, de ideias, de coisas que iam me levar para uma coisa diferente. eu acabo ficando restrito, restrito é, talvez seja um pouco exagero, mas é esse mudo do Caribe, da América, exceto Cuba, os outros plantadores. Fumos brasileiros também, eu acho que poderiam fazer parte dessa mistura, que tem uma história bonita, de tudo, é usado de uma forma muito interessante nos blends feitos com outros fumes de outros países, então eu acho que esse roteiro seria muito amplo. Que legal. Explorar tudo isso seria muito interessante. Provavelmente, se começar a explorar tudo, não teria como resumir em um charuto de tanta coisa que existe. Bacana. Eu estou pensando nisso agora, que seria difícil reunir todas essas informações em um só. E com relação a Ben Janilha, o Ben Janilha é um especialista em fotografia. Você tem um acervo de fotografia que talvez você idealizaria como uma possível band, uma imagem que você fala que bacana, essa imagem daria uma band interessante. Não iria pelo lado fotográfico, pela imagem realista da fotografia, iria por uma coisa gráfica mesmo, de elementos gráficos, de cores, de formas, coisa gráfica, definitivamente. Não seria pelo lado da imagem. Da imagem, de remeter a alguma história. poderia remeter a alguma história, mas vamos chamar a Ben de uma palavra. As letras dessa palavra não seriam letras fotográficas, seriam gráficas. Seriam formas, cores, alguma coisa gestual, alguma coisa assim. Legal. Legal essa sua colocação. Obrigado. Temos mais uma pergunta da Mônica Bocaiuva, do Rio de Janeiro. E ela pergunta, como eliminar o cheiro de amônia de seu humidor? Amônia no Rio de Janeiro. Bom, Mônica, o Rio de Janeiro não é suposto de ter cheiro de amônia. E o cheiro de amônia, ele vem de fumos que não foram fermentados suficientemente e de charutos que não descansaram na fábrica até chegarem ao mercado tempo suficiente. Então, eu acho que a amônia dentro do rúmido quer dizer que os charutos que estão ali dentro são charutos que não deveriam estar ali. Eles deveriam estar na fábrica, eles deveriam estar ainda sendo fermentados em processo de finalização, vamos chamar assim. Então, não sei como tirar. Não tenho ideia como tirar. Eu acho que a ideia é não colocar algo que tenha cheiro de amônia dentro do seu rúmido. e agora se isso aconteceu por algum acidente e tal, imagina que você vai ter que expor seu rúmido ao ar, ao ar livre, deixar a porta aberta, tirar as gavetas, a caixa, o que quer que seja o seu rúmido e deixar que esse cheiro se vá e verificar qual é a fonte dessa amônia. Isso é que é o importante, eliminar essa fonte de contato com o seu rúmido. Vamos a mais uma pergunta, Daniel. Agora do Tayroni Petrotti e ele pergunta se tem problema em guardar charutos junto com vinho em adega climatizada. A princípio, não, mas vamos lá, porque pode ter e se tiver, tem solução. A grande questão é o seguinte, essa sua adega, você tem que saber qual que é o sistema de refrigeração dessa adega. Existem dois no mercado. Um é o de condensador, que é usado pelas geladeiras domésticas e o outro é a placa de peltier, que é um sistema de refrigeração que não retira a umidade do ar. Então, se você usa esse peltier, ele é muito simples. Você simplesmente coloca seus charutos lá dentro, com celofane, sem celofane, dentro da caixa, fora da caixa original do charuto. E está tudo resolvido. Ali dentro você coloca também um sistema qualquer de umidificação, de preferência de duas mãos, e você pode mantê-los ali sem problema nenhum. Caso a sua adega, que a gente chama lá de wire door, você for de condensação, aí você tem um problema para resolver. Evidentemente, isso não vai afetar em nada os vinhos, se você guardar o seu charuto numa adega de condensação junto com charutos e vinhos lá dentro, não vai ter problema nenhum. mas se for de condensação, você vai precisar isolar os seus charutos desse ar que tem dentro da adega. E como que a gente pode fazer isso? Usando qualquer pote hermeticamente fechado. E dentro do pote, você coloca o seu sistema de umidificação. Então, você tem ali o melhor dos dois mundos. Você tem a temperatura controlada por um sistema de condensação e controlando o pote em si, e dentro do pote isolado desse ambiente da adega, você tem a umidade controlada por um bôveda, por exemplo. Que legal, Daniel. Inclusive, você me deu um gancho para fazer a próxima pergunta, que é do Carlos Fernando, de Itaguatinga, no Sistema Federal. E ele fala o seguinte, eu sempre guardei meus charutos em potes herméticos, aqueles vedados. Acha que é possível pensar em envelhecê-los nesses potes ou acaba não ficando bom? Olha, não sei se vai ficar bom ou ruim, na verdade, eu não sei te dizer isso, mas o que me vem à cabeça é o seguinte, envelhecer charutos é completamente diferente de guardar. Quando você vai envelhecer, você vai, a gente está falando de anos e anos, às vezes de décadas no envelhecimento do charuto. E não faz sentido você, eu imagino, eu posso estar errado, mas nesse pote você guarda dois, três charutos do mesmo bote. E eu acho que envelhecer charuto é legal você envelhecer pelo menos uma caixa daquele charuto. Porque aí você pode acompanhar a evolução do charuto ao ser envelhecido, fumando um hoje, um daqui a seis meses, outro daqui a um ano, outro daqui a dois anos. Aí você vai ver o que o envelhecimento está trazendo para o seu charuto, vai entender o processo de envelhecimento de um charuto. Nesses potes, eu acho que ficaria limitado a esse tipo de quantidades, mas aí você pode ter uma caixa grande que você tem várias, uma caixa hermeticamente fechada, um cooler, por exemplo, e lá dentro tem caixas, você pode fazer isso também. E eu acho que a madeira faz parte desse processo de envelhecimento. a retenção da umidade que a madeira propicia e a interação do sabor de uma charuta e madeira é uma coisa natural, um pertence ao outro no envelhecimento. É como eu vejo. E o pote fechado é mais asséptico, ele não participa disso. Isso me causa, é uma opinião, me causa uma certa incompatibilidade, eu vejo de uma forma meio incompatível. Mas, como eu te disse, você pode fazer também tudo junto ali e fazer isso funcionar. E é uma solução, eu guardei por muito tempo dentro dessas caixas grandes, mas não com a intenção de envelhecer, na intenção de tê-los ali dentro mesmo. Então, eu acho que eu diria que é possível, mas não seria o que eu faria. Se eu for envelhecer de fato, eu vou envelhecer numa situação que seja mais isolada também, porque o controle de umidade e temperatura durante o envelhecimento por anos e anos é muito importante. Muito legal. Então, seria por aí. Qual que é o nome dele mesmo? O Carlos Fernando. O Carlos Fernando, eu acho que seria por aí. Não sei se foi claro, se ficou muito cheio de cis, mas é por aí que eu iria. Vamos lá, Daniel, mais uma pergunta. Agora, um vídeo enviado pelo Sérgio Gomes de Curitiba, no Paraná. Olá, Daniel, amigos, meu nome é Sérgio e eu falo aqui de Curitiba. Daniel, a minha pergunta para você é a seguinte, quais são os seus blenders favoritos? O que que eles te entregam? O que que você consegue perceber na linha de cada um deles? E como que isso te influenciou na sua história com o charuto? Se você quiser fazer como um ranking ou não, fique à vontade. Mas, para mim, os três que mais me marcaram são o Dom Pepin Garcia, o EJ Fernandes e o Ernesto Pérez Carilho. E os três eu conheci através do projeto e do canal Mr. Charuto. Então, a você e aos amigos que estão assistindo, eu envio um forte abraço e um até breve. Legal, Sérgio. Ótimo, ótima pergunta. E, esses três que você citou, realmente, são caras, assim, que dominam tudo, né, em termos de charuto são importantes e tudo mais. E, vale lembrar que mostra que o perfil de fumante do Sérgio é um perfil de um cara lá em cima, full body. Gosta dos fumos bem, de sabor, bem acentuado, tá? Eu não vou fazer ranking, Sérgio, porque isso é uma coisa que eu não, eu não, sei lá, a gente muda, a gente conhece coisa nova, então, esses rankings, eu acho que são meio promocionais, também, uma coisa que eu não curto muito, sabe? Mas, assim, eu posso citar alguns, sem dúvida nenhuma, e não são muita novidade, né, por exemplo, da Davidoff, tem grandes pessoas ali que fazem a charuto, que entendem disso, são grandes, estou admiro extremamente, que é o Kellner, né, que é o cara que fez a Davidoff, que entende tudo de charuto, a família dele, os filhos deles continuam com essa, esse legado, e estão sempre chegando com coisas novas, agora, que eles estão mais independentes, da Davidoff, já tem fábricas, um filho mais novo abriu recentemente a sua fábrica, e ele vai fazer charutos, apenas, por enquanto, por encomenda, não lançar a sua marca, o outro filho já tem a marca, e tudo mais, tem também os blenders, os Henderson, que eles têm a sua própria marca, a Adventurer, e esses também, eles fazem charutos que são magníficos, e dentro da Davidoff, o grande blender lá, o Eladio Dias, que também recentemente saiu da Davidoff, tem a sua própria marca, é um dominicano, que, se alguém souber tudo de charutos, provavelmente é esse cara, padrão, que faz blenders que são inacreditáveis, também, eu admiro demais, e tem outros, há outras marcas que não têm blenders, que os proprietários da marca não são blenders, eles contratam blenders aqui e ali, para fabricar os seus charutos, mas eles que decidem, então, mesmo não tendo, eu imagino que não tenham conhecimento ali do processo, não dominam o processo, mas eles conseguem identificar esse blender melhor do que aquele, vamos ajustar assim, vamos ajustar assado, então, isso eu acho uma coisa muito legal de ser, de você dominar, eu não domino, estou longe disso, não tem nada de, mas esses caras que eu citei são pessoas que eu admiro muito, e eu acho, aí hoje é uma minha preferência, que o cara que trabalha com os fumos mais suaves, ele percebe, ele é mais delicado, acho que trabalhar com os suaves é mais desafiador do que esse que o Sérgio citou, não que não seja um desafio, não que eles, não estou dizendo que eles não fazem coisas negativas, eles fazem charutos maravilhosos, e entre esses aí eu também citaria o Avo Ulvejian, que era lá atrás, ele fazia o Sérgio, você já faleceu e tudo mais, acabou sendo incorporado pelo Kermit, pela Davidoff, e produzido na República Dominicana, e ele também, acho que ele nem era um blender, de fato, mas ele era aquele cara que fumava e falou de forma, não, tem que fazer isso, não está assim, ele era um músico, um pianista. Inclusive, Daniel, em um dos seus vídeos, em um dessas lives, talvez, que você já fez com o público do seu canal, você menciona, explicitamente, que talvez um dos seus charutos favoritos foi exatamente feito por esse blend da Avo. eu tenho um de 2013, eu tenho alguns exemplares em casa, que é o Avo Ainda Vivo, um charuto aprovado por ele, que é um dos belos charutos que eu já fumei na vida. Eu tenho os que eu tenho na casa, eu fumo assim, com muita dó de fumar, e com muita alegria, a igreja está fumando, e dó porque é menos um. Mas aí a gente vai levar. Só que em todas as fábricas, isso é um negócio que eu acho legal falar. Tem esses caras, que eu citei, e inúmeros outros, que são tão bons quanto, e tudo, eles são os que aparecem, eles são os que chancelam este ou aquele blend. Mas em toda fábrica, tem aquele cara lá no fundo, aquele cara que não tem divulgação nenhuma, que nasceu ali, que o avô plantava, o pai, ele aprendeu, esse cara tem tabaco na veia. Ele é um dominicano. Tem dano e ar. Ele é um dominicano, ele é um nicaragüense. Esse cara, ele entende tudo de tabaco. Talvez ele não tenha o espírito empreendedor, talvez ele não tenha a capacidade de se colocar como um criador, de se vender como um criador de charutos, mas esses caras estão em todas as fábricas, em todas as produções de tabaco e esses caras seguramente são muito importantes e esses blenders confiam nesses caras. São os braços direitos desses caras. Esses caras têm que ser, se não reconhecidos, mas a gente saber que esses caras existem e eles influenciam muito a qualidade da coisa que a gente fuma. E até uma coisa, uma curiosidade que me surgiu agora, Daniel, até pelo lado de professor, não tem cursos, para branders, ou seja, não tem algo assim em termos de formação, mas a formação é tarde, dia a dia, é a pessoa que... Eu acho que é por aí, acho que é aquele envolvimento, talvez até exista, uma empresa, por exemplo, como a Arturo Fuente, que é outra também que tem grande valor. Vai treinar alguém para ser um blender. Talvez um master plan. Identifica essas pessoas que têm um potencial. Exato. O cara ali deu um toque legal, vamos pegar esse cara e vamos investir nele aqui para a empresa e tudo mais. Pode dar um retorno, se alguém que tenha. E enroladores também são assim. Eu sei isso que a Arturo Fuente, eles têm sua nata de enroladores que são usados para determinados blends. Então, esses caras são, cria ali na empresa e ele tem uma habilidade, um interesse maior e se tornam pessoas que vão representar a empresa em algum evento, alguma coisa assim. Agora, talvez, como a Arturo Fuente tem uma preocupação muito grande junto com a Jace Newman na República Dominicana de trabalho social, sem escola e tudo, mas talvez ali dentro eles tenham algum tipo de treinamento, pelo menos, para blenders, para enroladores. Mas é uma profissão mais qualificada, uma atividade mais qualificada para um ou outro garoto que vai, com o tempo, se formar e aprender na prática mesmo. Que legal. Vamos lá, então, Daniel. Mais uma pergunta. Vamos lá. Agora, do Fábio Florentino, de São Paulo. Ele faz, na verdade, duas, três perguntas numa mesma que eu vou ler para você. Ok. Tenho visto que há restrições severas para importação e comercialização de charutos no Brasil. Aí ele pergunta como é isso nos Estados Unidos. As restrições vêm sendo reduzidas, aumentadas ao longo dos tempos. Claro. Essa é a primeira. Vamos responder essa primeiro, depois você manda... Emenda a outra. Tá, legal. Ó, aqui no Brasil eu sei que tem, e acho que isso afeta severamente o mercado, né? Restringe o mercado. E lá nos Estados Unidos tem também. A importação, até que não, porque, assim, não há nenhuma restrição à importação, a não ser o imposto. E restrições legais e tudo. Quem controla isso lá nos Estados Unidos é basicamente a FDA, a FDA, que é uma agência similar à Anvisa, que administra drogas e alimentos lá nos Estados Unidos. E o tabaco é considerado, no caso das drogas. E ela restringe, sim, ela impõe impostos muito altos em nível federal. A FDA é uma agência federal. Ela atua sobre todos os Estados. Os Estados também têm as suas legislações locais, né, para o Estado. E o FDA, ele, a intenção deles é aumentar o imposto. Eles não pretendem proibir, porque a proibição diminui a arrecadação. Então, e a luta da indústria é para não aumentar os impostos, manter os impostos baixos. E eles conseguiam, a indústria conseguiu dividir, ou conseguiu tirar os charutos, que eles chamam de premium, cigarro, chamam de feio de sermão, do mesmo lote de cigarro e outros produtos de tabaco. Por exemplo, tabaco com sabor, aquelas cigarrilhas com sabor, feitas em máquina. O vape, aquele vaporizador, aquele eletrônico. Isso é super taxado, isso é extremamente proibido em alguns lugares, em alguns Estados. Por exemplo, o Estado que eu moro, Massachusetts, é proibido vender tabaco com sabor. Então, não vende cigarro com menta, que era uma coisa tradicional, há algumas décadas atrás. Esses charutos com sabor, não, não entram, os cigarros não entram, nada disso entra. Tudo isso de máquina, com sabor, nada disso vai. E a indústria, e a FDA, fica tentando, de vez em quando, colocar os charutos nesse mesmo pacote. Isso. E a legisladora, são a favor da indústria e eles lutam lá no parlamento para explicar para as pessoas, para explicar para os que são contra essa ideia de liberação, que o charuto é uma indústria diferente, que é feito à mão, que o consumidor é um consumidor que não é um consumidor tão voraz como o do cigarro. Prega muita gente. Exato. Isso vai afetar sensivelmente uma camada da população que vive disso e o impacto é no exterior também. Imagina a República Dominicana, a Nicarágua, sem o mercado americano de charutos. Então, há uma consequência muito grande, política também, que dependendo do governo, tende para um lado, tende para o outro. E é uma briga que vai acontecendo sempre e isso vai levando ali o... criando uma tensão no mercado. A venda de charutos dentro do mercado americano, a importação de charutos desses países da América Central e do Caribe aumenta a cada ano. É um mercado em ascensão. Isso é uma coisa boa. Significa mais imposto. e isso vai aí levando ali, vai criando essa tensão o tempo inteiro. Só que parece que a tendência é que o charuto consiga se manter como um produto de exceção com suficiente imposto usado. Já está bom, não precisa de mais imposto. E nos Estados Unidos tem essa questão também dos estados, que alguns estados são mais abertos, outros mais fechados com relação a esse entendimento. Exatamente. Isso se aplica aos charutos, isso se aplica a outros produtos, por exemplo, canábis. Em alguns estados é permitido a venda em lojas, o comércio normal com uma taxação também magnífica. Eles não vão perder a oportunidade de recolher imposto. E o charuto também, no estado onde eu moro, o charuto é muito mais caro do que em um estado vizinho chamado New Hampshire. É muito mais barato. O Texas também é mais barato, na Flórida também é mais barato e em outros estados é muito caro. Então depende da legislação estadual também. Mas o grande vilão é a FDA, a Agência Federal Nacional Federal. No Brasil não tem essa questão dos estados, mas tem essa questão do federal. E a segunda pergunta do Fábio ela vai até um pouco nessa direção que ele pergunta se você acha que o mercado brasileiro tem espaço relevante para crescimento dado essa questão também dos impostos federal. E ele te agradece e também dá os parabéns pelo trabalho. Obrigado, legal, ótimo. Bom, eu não consigo dizer muita coisa sobre o mercado brasileiro que não é um mercado que eu vivo no dia a dia e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que sim, que tem espaço para um crescimento, só que eu imagino e já ouvi falar várias vezes e tudo mais, até já conversei com o importador uma vez, há muito tempo atrás, que é, a taxação é absurda, a gente vê pelos preços, eu vou aqui numa tabacaria, eu comparo o valor em dólar do blend, de um mesmo blend aqui e lá e o valor aqui é ridículo em termos de preço, não de valor, o preço aqui é altíssimo se for comparado com lá. Sim. E isso dificulta a compra, é ruim para todo mundo esse tipo de coisa, mas aí é uma questão igual lá a essa briga e mais ar como a indústria é muito forte, os cubanos exilados, principalmente em Cuba, na Flórida, eles têm deputados dessa comunidade que se tornaram deputados, os Oliva, um dos Oliva, do Charuto Oliva, já foi deputado na Flórida, esses caras lutaram, lutam para defender essa bandida, o lado do Charuto, o lado da indústria do Charuto Premium, ninguém é louco de brigar pelo cigarro mais, hoje em dia, não tem como, é uma luta perdida, provavelmente, mas o Charuto é defendido de uma forma que eu acho que para o consumidor é legal, é muito bacana. Bacana, acredito, me respondi, não vou. Meio confuso, mas chegamos lá. Vamos lá, Daniel, mais uma pergunta, na verdade, uma sugestão do Rodrigo Rodrigues de São Paulo, ele fala das boas-vindas, boa tarde, e ele sugere ensinar de maneira didática a fazer o retro-reio corretamente, sem o fumante correr o risco de tragar enquanto a língua fica no fundo da boca e leva a fumaça para cima, narins. Bom, ele foi, Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo, você explicou o retro-reio com perfeição, foi exatamente isso que você mencionou o retro-reio. Eu já, eu tenho um vídeo sobre isso, ou melhor, eu mostro isso em um vídeo, vou até colocar o card aqui, que é o vídeo como identificar sabores de um charuto. Eu acho que ele é uma série de dois ou três vídeos, eu coloco um dos vídeos aqui no card e lá eu falo exatamente sobre isso e mostro como que se faz o retro-reio. Eu acho que a melhor maneira de responder isso é... Esse vídeo é muito bacana, eu, inclusive, tenho essas dificuldades de fazer o retro-reio, ainda não consigo fazer perfeitamente, mas o vídeo ensina de maneira bem didática, bem... Qual que é a sua dificuldade? O que que te impede, eu acho? Eu te pergunto. Sim, eu não sei identificar, eu não consigo essa coisa do colocar a língua no fundo da boca pra trazer, travar... A inalação. A inalação pra poder fazer, soltar a penanarina, né? Então, mas o vídeo é bem... É treinamento, né? Eu acredito que seja um treinamento, né? Então, as pessoas, como tem bastante gente iniciando, né? Exatamente. E esse é um dos temas que eu acredito que o pessoal tem mais interesse no sentido de identificar mesmo os sabores, de poder potencializar essa questão de apreciar o charuto. Um retro-reio ajuda a sentir sabores que você não sente se você soltar a soca na tua boca. Ele pode ser agressivo, ele pode ser uma coisa realmente difícil de fazer, mas ele vai te trazer mais sabores ainda, porque a gente tem a capacidade de sentir sabores na língua, né? A nossa língua, ela identifica sabores, mas a gente tem um número determinado de células que cumprem esse papel. Na narina, a gente tem muito mais. Então, você... Porque o que é é o sabor. O sabor é a junção do gosto, que é o da boca, com o aroma, que é o do nariz. Então, quando você combina os dois, você tem o sabor. Quando a gente vai só pela boca, a gente tem só o gosto do sabor. São coisas... Não é uma... Complementar. Sobe, sobe na escala aí de percepção. Outro detalhe sobre o retro-reio, quem já fumou o cigarro, quem tragava o cigarro, faz o retro-reio bem mais fácil. Ah, sim. Não sei se você chegou a fumar. Não, não. Nunca fumei. Então, acho que é por isso a dificuldade. Exatamente. Isso seguramente é uma dificuldade. Vou assistir mais vezes o vídeo para tentar. E outra coisa, quem não está acostumado vai tentar pela primeira vez, vai engasgar, vai inalar, vai tragar o cigarro, o charuto, e vai... Não vai ser legal. Certo. Mas depois que você dominar a técnica, você vai entender que ela é vantajosa do ponto de vista do sabor. perceber o sabor do charuto. Está respondido, então, Rodrigo. Bom, agora nós acabamos de alcançar a marca de uma hora de vídeo e a segunda parte é um pouco maior. Então, eu acho que não faz sentido colocar no ar um vídeo de duas horas e quinze. Então, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Aqui a gente encerra a primeira e a segunda vai ser colocada no ar no sábado que vem, no horário de sempre, às 12h30. Então, se você estiver assistindo depois de ter ido da Premiere, você pode assistir na sequência que for conveniente para você que os vídeos não têm sequência. A gente vai começar o segundo com uma nova pergunta. Então, espero vocês até a semana que vem, no mesmo horário, e que até lá eu espero que fumem bem. Tchau.